Pessoal, voltei com a segunda parte do vídeo da abertura de caixa, né, da Avon, da campanha 18, tá? Ficou muito grande aquele vídeo lá, aí eu decidi fazer a segunda parte, tá bom? Aí essa caixinha aqui é a maior, e já abri aqui, aí veio mais saco bolha, aí tem mais outro saco bolha aqui, aí veio esse pote aqui, que é lançamento na Avon, ele é bem grande. Aí eu peguei pra mim, tá? Aí veio aqui esse hidratante de damasco, é de cliente, de 750 ml de cliente. Veio aqui 4 restauração óleo de coco, de 750 ml também. São 2 de cliente, aqui tem 2. E tem mais 2 que é pronta entrega, que eu peguei pra pronta entrega. Aqui o outro. Vende bastante esses hidratantes, viu? É difícil eu ficar com eles aqui, eu pego a pronta entrega e já vendo. Aí veio esse de eva doce também, é de cliente. Aí veio aqui. Não sei o que que é isso aqui não. É tipo uma bolsa, não sei. Veio duas, três. Daqui a pouco eu abro pra vocês dão uma olhadinha, mas eu não sei o que que é não. Aí veio aqui. Essa garrafa de 350 ml, na cor rosa. É de cliente, que era ela e a azul, mas a azul tava em falta. Veio aqui mais um sabonete íntimo, de 125 ml, que é par com aqueles outros lá. Veio mais desodorante, rolon de cliente, feminino. Aqui tem mais dois. Aqui mais dois. Tudo de cliente. E aqui mais um feminino. E aqui mais dois masculino. São todos 24 horas e todos de cliente. Aí aqui mais dois. E aqui mais um. Ai, o celular agora tá ruim pra focar. Ai, meu Deus. Ai, pessoal, peraí, que o celular tá ruim pra focar, hein. Deu pau aqui no celular. Aí aqui, esse hidratante cerejeira em flor, eu peguei. Tava bem baratinho. Ele e o creminho de mão, que vem naquela caixinha. Tava bem baratinho mesmo, mas eu só peguei um. Peguei pra pronta entrega também. Dois Avon Care, que é o protetor solar. 50, fator 50, infantil, tá? Ele é infantil. Peguei dois. Veio aqui. Vinheiro dois batons. Deixa eu ver. Não. Vinheiro três batons. Pessoal, não sei. O que que é esses... Eu acho que é um tipo um kit, ó. Veio três batons da mesma cor. Eu acho que vem junto com aquela bolsinha lá. Tá? Veio esse molde aqui de sobrancelha. É de cliente. Veio esse corretivo. Em bastão bege escuro. É de cliente também. Veio esse lápis aqui de cliente. E veio esse batom aqui. Batom não. Lápis para esfumar olhos. Que veio junto com outro batom. Que eu já mostrei na outra caixa. Que é brinde porque eu comprei as máscaras, tá? E aqui veio três caixas de sabonete. Essas três caixas de sabonete. Eu acho que veio junto com aqueles batons ali do canto. E mais essas sacolinhas aqui, ó. Eu não sei por que veio, né? Mas peraí que eu vou abrir para vocês dar uma olhada. Pessoal, voltei. Olha, essa sacolinha aqui, ó. Eu não sei. Eu não quero... Acho que eu nunca vi de vídeo nenhum. Ai, meu Deus. Eu vi... Ó. Aí ela tem essas alças aqui, ó. E ela é toda de material plástico. Tá? Então, eu não sei por que veio. Não sei se é porque... Bati alguma meta de maquiagem. Aí veio três sacolinhas dessas. Três caixas de sabonete. E os três batons ali no canto. O batom é na cor... É... Rosa... Rosa Prisma. O batom é, tá? Da Avontrui. Então, é isso, pessoal. Como eu já falei no outro vídeo, quem gostou, quem gosta desse tipo de vídeo, é... Se inscreve no meu canal, deixa um like aí, deixa um joinha pra mim, tá bom? Pra tá me ajudando na divulgação do meu canal. E tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.